olá gente estou fazendo esse vídeo aqui só para corrigir uma coisa galera que eu vi no youtube e aqui tem esse relé aqui tá vendo gente tem esse relé aqui debaixo do estepa que o pessoal pensa que é do combustível mas não é tem uns mais antigos que vem aqui embaixo mas não é vou mostrar aqui a vocês onde é que fica o relé da bomba de combustível galera aqui a caixa de fusível aí dele tá vendo aí aí tem aqui galera esse relé aqui é tá vendo esse relé não é da bomba de combustível cuidado com os vídeos que você vê aí que você pode estar pensando que é isso mas não é o relé não é esse por incrível que pareça esse primeiro fusível que tem aqui é da bomba de combustível mas esse daqui não é esse aqui é da ventoinha e o relé também o relé aciona a ventoinha do eletroventilador o relé da bomba de combustível ele fica aqui nesse outro slot eu já tirei ele aqui tá vendo aí ele fica aqui galera aí tá vendo aí fica aqui nesse outro slot com essa caixinha de fusível aqui vermelha essa esse fusível também é do relé entendeu que pertence à bomba de combustível por isso fica atento aí viu essa é uma dica de nininho roça de oficina minha vida estamos juntos aí qualquer coisa ok deixa o like ativo sininho se inscreva no canal eu não sei se inscreva no canal